Oi. Vambora. Deu horário já, cara. Que horas são? 6h15. Já? Já. Só sobrou a gente aqui. Vamos lá pra casa tomar uma cerveja? Vambora. Vai. Não, acho que não, Alfredo. Eu não tô muito no pique. Sério. Flavião, sexta-feira hoje, Flavião. Eu chamei as meninas pra pegar pra casa. Como é que você dá sorte hoje? Vambora. Não, eu tô precisando dormir. Sério. Tô morto. Tô cansado. De verdade. Dormir, Flavão. É. Cara, você tá precisando sair. Isso sim. Você fica dentro de casa do trabalho, trabalho pra casa. Eu tô vendo na hora que você vai ficar louco. Vamos lá, vai. Sabe o que que é? É que eu não tenho o que fazer, Alfredo. É isso? Eu não tenho o que fazer. Flavião, pode entrar. Dá licença. Tá bagunçado, tá sujo, mas tá bonito. Olha a cervejinha, sexta-feira com o avião. Eu não bebo Alfredo, obrigado. Como assim, senhor? Não, sério. Aliás, eu nunca bebi. Você nunca bebeu? É que eu me lembro de muita coisa, sabe? Isso eu já sei. Isso incomoda um pouco. Deve incomodar mesmo. É como... Como se fosse uma névoa, sabe? Eu lembro de tudo. Mas eu não consigo enxergar. De tudo como? De tudo, tudo. Desde pequeno, eu lembro de coisas que as pessoas normalmente esquecem. Tipo? Tipo... Quantas vezes eu tomei banho? Quantas foram? Dezessete mil quinhentos e vinte vezes. Isso é muito ruim, Alfredo, sabe? Esses rostos, essas lembranças... Por exemplo, dos meus sonhos. Ficam vindo os rostos que eu cruzo durante a... Durante o dia. As pessoas que passam na rua lembram dos detalhes, sabe? Isso incomoda. Vai ser difícil pra você, hein? É... No começo era mais. Agora eu já to... Mais acostumado. Você já foi ver algum médico da cabeça, alguma coisa? Já fui ver vários médicos. Ninguém sabe o porquê disso, como é que acontece... Temo que ir para cima. O convento tio IU das universo... Os senhores, como muitos rostos. Usos, os palmas. Os senhores, woodpeiro. Você tá bem? Oi? Oi. Você tá bem? Eu tô bem. Você tá precisando de alguma coisa? Não. Não tô precisando de nada. Tá pedindo de ajuda? Não. Não dá. Deixa quem quer te ajudar a levantar. Não preciso. Vem. Nossa. Vou chamar uma ambulância. Não precisa chamar uma ambulância. Não, vou chamar uma ambulância. Não preciso. Estou bem. Acho que foi só um jeito. Oi. Como você chama? Seu nome. Eu vou chamar uma ambulância. таких que espero é vencer. Obrigado. Eu vou chamar uma ambulância.